Oh, yeah, ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro, impregnou, não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar, covardia sua Atenção e tapetiga chega pra frente e vem Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Maurena, tu jogou maldição desse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Maurena, tu jogou maldição desse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Chegou o pipoco do trufa Puxa meu safone Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro, impregnou, não sai Eu tentei, tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar, covardia sua Atenção e tapetiga chega pra frente e vem Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Maurena, tu jogou maldição desse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu tentei, 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 O que é isso?